Oi pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa que provavelmente hoje você já fez algumas vezes. O que é a liberdade? Por que a luz é incolor? Por que vermelho é vermelho? E a água? É sempre molhada? É a arte de pensar, de ter dúvidas, de questionar a vida e a realidade que vivemos. E hoje, humildemente, venho trazer esse tema para vocês. Filosofia, sim, ela mesmo, complicada e perfeitinha. Bora aprender um pouco sobre ela. Filosofia é uma palavra grega. Filo deriva-se de filha, que é o tipo de um amor fraternal. E sofia é derivado de sofos, significando sabedoria. Portanto, a palavra filosofia é o amor pelo conhecimento. A filosofia surgiu na Grécia Antiga. Naquela época, a Grécia era um centro cultural importante e recebia influência de várias partes do mundo. Assim, o pensamento crítico começou a florescer. E muitos indivíduos começaram a procurar respostas fora da mitologia grega. Mas vale ressaltar que em outras partes do mundo também surgiram outros filósofos, nessa mesma época. Filósofos que vieram do hinduísmo e também do budismo. A filosofia, diferentemente da religião, não envolve a presença de um ser divino para nos guiar. A filosofia é toda voltada à razão. É a arte de raciocinar. Os filósofos gregos geralmente abrangiram diversos assuntos, como a física, a biologia, a ética, retórica, lógico, governo e etc. Tales de Mileto foi o primeiro pensador a ter investigado princípios básicos, como a origem da matéria. Ele também é dito ser o fundador da Escola de Filosofia Natural. Foi ele que propôs a água como componente fundamental do mundo. Além de fazer grandes observações na metafísica, Tales de Mileto também revela o seu lado altamente empático quando diz que o coração generoso deve desprezar um prazer que causa dor aos outros. Aristóteles também foi um outro grande pensador dessa mesma época. É ele que trouxe a observação sobre natureza. Ele acreditava que a matéria era formada não a partir de um único, mas por quatro elementos. A terra, a água, o ar e o fogo. Além de suas outras diversas observações sobre a vida, Aristóteles também ressalta algo sobre a nossa existência e propósito de vida, dizendo que felicidade é ter o que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Mandou bem, hein? Platão foi outro gênio da filosofia grega. Ele tinha a harmonia como ponto central das suas teorias. Segundo Platão, a forma mais elevada era a do bem, que tinha como causa do ser e do conhecimento. Foi Platão mesmo que disse que tentar mudar o mundo não é tão fácil assim. Primeiro, precisamos mudarmos a nós mesmos. Diferente dos outros pensadores, Sócrates embarcou numa nova perspectiva para alcançar resultados mais práticos. Em vez de repetir as ideias unicamente com base em suas interpretações, ele questionava as pessoas sobre suas crenças. E tentava encontrar definições de virtudes, conversando com qualquer um que dizia possuir tais qualidades. Sócrates nos instiga a introspectiva, a analisarmos e examinarmos os nossos sentimentos e pensamentos. Os pensadores apresentados foram indivíduos que buscavam o conhecimento deles mesmos, fazendo uso da razão e movidos pela curiosidade sobre os fundamentos da realidade em que viviam. Assim como eu e você precisamos refletir sobre os nossos atos e decisões, dúvidas e certezas, assim também foi na era desses grandes pensadores. Deduz então que filosofia é o conjunto de amor por conhecimento, e diálogo, e arte do saber, e comunhão. A filosofia é sempre bem-vinda, e filosofar é sempre saudável. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado dessa minha filosofia de vídeo. Um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto